Luca Guadagnino ataca novamente. Depois do tremendo sucesso de Me Chame Pelo Seu Nome, o diretor italiano repete a dose de sucesso e novamente com Timothee Chalamet no elenco. Bonezenal, ou Até os Ossos, é um filme de terror, drama e romance, que tem em sua narrativa o road move como principal passagem no tempo, o que tenta deixar o filme com um tema tão pesado um pouco mais leve. Meryn é abandonada por sua mãe e consecutivamente por seu pai, por ter um impulso incontrolável em si. Saindo praticamente com a mala, uns dólares e a roupa do corpo, a jovem tenta encontrar uma nova vida e uma nova chance de ter uma vida comum e enfrentar seus demônios. Taylor Hussle interpreta de forma visceral a jovem, que tem que ter um olhar doce e desolado em alguns momentos, mas também tem que fazer coisas nefastas. Mais pra frente do filme, ela encontra Lee, interpretado por Chalamet, que esse está sensacional. Lee tem os mesmos desafios da garota e logo eles se afeiçoam e decidem vagar juntos à procura de uma vida melhor, agora que pelo menos eles têm um ao outro. O ator ganhador do Oscar de melhor ator coadjuvante em Ponte dos Espiões, Mark Heilens, também aparece no filme. E ele é o laço de suspense no filme. É só ele aparecer na tela que a sua espinha gela. Ele é fatal em sua atuação, pra mim uma das melhores da sua vida. Pena que ele não está sendo lembrado nas premiações, mas muito disso é por conta do tema abordado, que é o canibalismo. Um tema muito tabu. E que traz para o filme uma violência bem explícita. Tem que ter estômago para ver Bonizenao. Luca Guadagnino fez para mim o que é o seu melhor filme, por enquanto, porque ele tem potencial para sempre nos surpreender. Conseguiu colocar vários gêneros em um filme só, sem se perder nos questionamentos sobre solidão, amor, aceitação e condições humanas. De uma maneira bem estranha, o diretor deixou seu recado sobre a aceitação de si próprio. Ousado, visceral e profundo, assim vai ficar marcada essa grande obra de Guadagnino.